Oi gente, tudo bem com vocês? Babies, mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu vim contar pra vocês uma conversa sobre como é a faculdade E como é a realidade de uma faculdade aqui nos Estados Unidos Porque não é o que mostra nos filmes Eu ia falar, não é o que mostra nos movies Não é o que mostra nos filmes Então eu vim conversar com vocês e vamos colocar as verdades e as mentiras aqui na mesa Mas eu acho que filme traz uma coisa muito exagerada Eu não vou falar que os filmes mentem Mas eles exageram É tipo o Yellow Journalism, sabe? Tipo o jornalismo brasileiro Você coloca o brasileiro e o outro jornalismo Tipo, eles exageram em tudo Mas exagera muito Mas vamos lá com os vários tópicos O primeiro tópico é dormitório Vamos falar de dormitório, que eu amo dormitório E odeio ao mesmo tempo Dormitório é aquela coisa que a gente assiste nos filmes Que é aquela animação de mudança Para a pessoa sair do ensino médio Para ir para o dormitório da faculdade Gente, é totalmente igual Assim, o dia da mudança é igualzinho nos filmes Você vai chegar, você se chatear aqui E vai subir para o seu quarto Então no corredor todo mundo deixa a porta aberta Todo mundo deixa a mudança, caixa, mala Assim, e na faculdade tem uma festa, né? Porque está o início do ano Então tem música, tem animação Tem um monte de coisa grátis Grátis, né? Porque a gente paga muito dinheiro É tudo incluso nas taxas Mas muita coisa grátis Muita comida Todo mundo, tipo, animado Coisa da faculdade Tu veste boné Veste tudo da faculdade Super verdade E o dormitório Tem vários tipos de dormitórios Aqui na minha faculdade tem três Dormitórios Tem um que é o traditional one Que você... É tipo só o quarto Que nem esse Só que ele é bem menor Que nem... Eu tenho uma roommate Ela dorme aqui comigo Mas o tradicional Só tem esse E é menorzinho O closet é menor E tem uma pia Só isso Tem o outro Que é o suíte Que a gente tem É tipo um apartamento A gente tem um apartamento Tem dois quartos aqui Quatro meninas, né? Contando comigo A gente tem um banheiro Tem pia E uma cozinha Só que a cozinha não tem forno Nem fogão E o apartamento No apartamento É, o estilo de apartamento Tem fogão A diferença do meu e do outro E dá pra ter Quarto que você tem sozinho E que você divide Freshman A maioria Tem que ter dividido Tipo, se você tem Single room É que você teve muita sorte Entendeu? Mas é basicamente isso É... A mentira Que... Dos ciúmes E daqui Eu acho que não tem Muita coisa sobre o dormitório É... A vida... É normal, gente Tipo, a gente dorme aqui Fica aqui A gente mal fica no dormitório A gente sempre tá na biblioteca Tá nas aulas Agora com o frio A gente fica mais em casa Mas antes a gente não ficava Nunca em casa E festas Em dormitórios Rolam Só que Não muito Por quê? Porque, querendo ou não Gente, a gente sabe Adolescente Né? Jovem Que a gente não é adolescente Cá ainda Mas... Na... Tem muitas regras E aqui Se você for pego Com bebida alcoólica No dormitório Você pode ser expulso Da faculdade E você pode ser levado Pra corte Ou seja, você tem que fazer Diabário voluntário E você fica com uma coisa Na polícia Você tem que pagar também Alguma coisa assim Então, muita gente não Faz festa no dormitório Por conta disso Muita gente faz Assim, gente louca Assim, tipo as meninas Daqui do lado Daqui do outro Do outro apartamento Elas fazem festa Assim, todo dia Toda quarta-feira à noite Aqui do lado Tem festa E são muito chatos Porque elas Ficam gritando Ficam ouvindo música Mó tona, sabe? E às vezes Elas põem música alta E tipo, sabe? E aí do lado também A gente odeia Porque é o maior barulhão Sabe? Mas Festas no dormitório Super tem Mas não é Aquelas festas loucas De filme Tem muita festa Tipo mais hang-in-out Que você senta Com seus amigos Bate-papo Conversa pro filme Sabe? Muita gente faz festa Fora do campus Porque aí pode ser Aquelas festas louconas Outro mito sobre faculdade É festa Tem todo tipo de festa Que nem eu falei Aquelas festas em casa Que são tipo Super grandes São super lotadas Aquelas festas Que são em apartamento Que é louca também Terceiro tipo de festa Festa em apartamento Mas é de boa Todo mundo fica sentado Tinha futebol americano Comendo pizza Vindo música Tranquilo Festa no dormitório Que é tipo Vai Não pode ir muita gente Porque é pequeno Então o povo fica conversando Assim ouvindo música E festa de filme Que muita gente faz Que tipo Todo mundo vai no dormitório Fica ouvindo filme Comendo pizza Sim Porque eu tive de festas E Aí tipo É que nem filme Mas não é Uma coisa que os filmes mentem É sobre Comunidade Greek Que é Fertilidade E irmandade É proibido Com a lei americana Não pode fazer festa Nas casas No campus É lei E no filme Mostra que o povo faz Ou seja Mentira É proibido Todas as faculdades Então você não vai ver Nenhuma casa de Greek Fazendo festa Porém Eles tem duas casas Uma casa no campus E uma casa fora do campus A fora do campus É uma casa toda simples Que tem as festas E as festas Não são que nem filmes Super louconas Não são assim As pessoas Convindam música Hip hop Conversando E bebendo bebida alcoólica É Essa é a festa É tipo Sabe Então Essa é a festa Loucona Que o povo faz Que mostra nos filmes É todo Exagerado Não rola aquilo Se rolar É tipo assim Em um em cem Sabe Não rola Não tem Não existe isso E aí Então eu acho que Sobre o Greek Life Fala dos filmes Que falam sobre É todo mundo Tipo Nas Nas Meninas Solidades Sorris Tem tipo Aquelas meninas Super lindas Que super dá Então Eu Tô mudando muito Minha cabeça Com A questão De Greek Life Eu Pensei Em tentar A Greek Life Porque isso Adiciona assim No seu currículo Assim Muito Quando você sai Da faculdade Se você Conhece alguém Que tá na sua Greek House Dos Estados Unidos inteiros A pessoa pode dar um emprego Tipo assim Ajuda muito Na sua vida profissional E na experiência da faculdade Porém Requer muito tempo Você tem que fazer Trabalho voluntário Ir pra evento Toda segunda-feira Tem evento formal Então você tem que se vestir formal E ir por jantar Toda segunda-feira Do ano inteiro Tem baile formal Duas vezes por semestre Que você tem que ir Fora Study Hours Que é Você tem que ficar em biblioteca Pra Hora de estudo por semana Você tem que provar Que você estudou Por semana E as vezes Tipo Você não pode estar na sua casa Tem que estar no lugar Provar que você está estudando E fora Que você tem que manter Um GPA Muito alto Tem uma Sororidade Que eu queria entrar Que ela não É uma sororidade De meninas latinas E essa sororidade É tipo Das latinas Elas meninas Super inteligentes O GPA lá É 3.7 Pra você poder estar lá E você tem que manter 3.7 Na vida inteira Acadêmica Pra poder estar lá Só que tipo assim Eu não consigo balancear E em evento Em trabalho voluntário Provar as horas de estudo Pra mim não dá Fora que você tem que pagar Muita taxa Você tem que pagar Pra ser membro E se você quiser Embora na casa Pra ser membro Eu acho que tem que se pagar Uns 3.000 dólares Por ano É bem carinho Eu posso trazer Minha amiga aqui Pra contar pra vocês Como funciona Essa vida Greek Se vocês quiserem Eu tenho várias amigas Que são E eu posso trazer elas aqui Pra contar pra vocês E conversar Uma delas fala português Então ela pode Fazer o vídeo normal Mas comenta Que vocês querem saber Outra coisa Sobre faculdade É que as pessoas Acham que a faculdade Em vida inteira É uma festa Mas não é bem assim Gente Tem muita festa Todo fim de semana Todo dia tem uma festa Como eu falei Tem vários tipos de festas Tem Mas se você não Focar Você não vai aprender Sabe Tem vezes que eu não quero Nem ver os meus amigos Que eu tenho que estudar Sabe Que eu sempre estudo Com meus amigos Tipo uma pessoa Duas pessoas A gente se senta junto A biblioteca Que excelência Mas tá junto Tá estudando Mas às vezes Você tá tão ocupado Você tá tão cansado Você não quer ringuear Você não quer ver a pessoa Então É essa visão Que os filmes dão De que a faculdade É festa Que é oba-oba Que é fácil É mentira A faculdade aqui É muito difícil Tem muita lição Muita coisa pra fazer E é muito caro É muito caro Pra você ter nota baixa Assim Por aula É mais ou menos 150 dólares Por aula Vai entre 90 dólares A 150 dólares Por aula Tipo Você sabe Quanto é isso A gente tem aula Um semestre inteiro É muito dinheiro Sendo que você tem Três aulas por semana É difícil fazer o cálculo Eu não tinha noção De quanto era caro Assim Mas eu fui numa palestra Que falaram isso lá Mas Então Eu acho que Os filmes Mostram uma visão Muito Oba-oba Sabe A pessoa se mata E fica na faculdade Eu inteiro estudando Pra chegar Isso e aquilo Então eu acho Que os filmes Mostram como é O ambiente de faculdade Mostram como É a tradição Mas não mostra A realidade Acho que A faculdade aqui É aquela coisa Que Festa Bobagem Coisa errada Essas coisas assim O dia inteiro Mas não é gente Muita gente tem possibilidade Muita gente tem trabalho E não é nada fácil Né O dinheiro que você coloca Tipo Você tem que estudar muito Sabe E outra coisa dos filmes Que é super verdade Que eu ponho assim No martelo Que é verdade É sobre o espírito escolar Gente Eu tenho tudo da faculdade Tipo Tudo Impossível Eu tenho da faculdade Tenho copo Tenho camiseta Tenho boné Tenho tudo assim Tudo Eu só não compro mais coisas Que é caro Porque é que tudo É caríssimo Mas O espírito escolar As pessoas têm orgulho De ser da faculdade E eu aprendi isso Então eu tenho orgulho De falar para as pessoas Que eu sou uma Husker E que eu sou dessa faculdade Tipo É orgulho Você sente orgulho Para falar Então você fala Eu sou dessa faculdade Sou da class 22 Que eu vou me formar 2022 Então eu sou da class 2022 E eu estou super animada Então tipo A gente tem orgulho De vestir a camiseta De vestir o nome da faculdade E falar que é o aluno Eu acho isso muito legal Porque muita gente Se formou Continua com o mesmo orgulho Sabe Você fala que você foi Naquela faculdade Você pega na faculdade Então eu acho que Esse espírito escolar Dá mais ânimo para estudar Para você crescer na vida Para crescer na faculdade Dá muito mais ânimo E eu adoro isso gente Sério Sério Eu sempre vi isso Roupa da faculdade Eu estou sempre de uniforme E todo mundo aqui Usa o uniforme da faculdade Entendeu Mas Esse vídeo foi para contar A visão Então desculpa Quebrar o coração de vocês Mas a faculdade Que não é festa Não é oba-oba Não é fácil É muito Muito difícil Muito difícil Muito, muito, muito difícil Queria que fosse mais fácil Mas não é Mas esse foi o meu vídeo Desculpa gente Quebrei assim A visão que vocês tinham Mas vem para cá Que é muito legal Você pode se divertir sim Mas não é que nem filme E tal Mas Esse foi o vídeo gente Um beijo Até a próxima Tchau